Hoje é um dia muito especial para esse programa, porque dentre as pessoas que querem aprender, eu sou uma delas, que eu já passei cada saia justa em relação a crianças com autismo, e eu adoro crianças, eu estou recebendo aqui com muito carinho, ela que é mãe, nós já, qualquer dia eu vou fazer um programa com o que se fala nos intervalos e não com o que se fala dentro do programa, que é a doutora Maria José Maldonado, nossa amiga, nossa querida, olha, quando você vem no programa, chega uma luz aqui, pode acreditar. Nossa, muito obrigada, Pedro de Paula. Você sabe que nós estávamos falando aqui de casamento, né, casamento do Valdir, e você estava relembrando, e eu pude ver assim, prazer, satisfação de você relembrar também, como você conheceu o seu esposo, né? É verdade. Vocês conheceram de criancinha? Mas nem sabíamos, Pedro de Paula, nos encontramos na faculdade de medicina, começamos a namorar lá, fui o meu primeiro e único namorado. Olha que lindo. Final do segundo ano. E tem gente que fala que a gente nunca casa com o primeiro namorado, e você casou. Mas pelo que eu converso por aí, eu sou minha exceção, né? Não é verdade? Eu sou minha exceção, é verdade. Mas depois que estávamos namorando, descobrimos como os colegas de infância, pré-primeiro e segundo ano, no antigo Externato São José, que era uma escola que tinha ali na Cândido Mariano, que fechou depois de alguns anos, e eu fui pra Márcia, eu sou aluna Márcia, eu da Márcia fui pra faculdade, e meu marido foi pro Dom Bosco, que na época eram as 12 grandes escolas, e aí ele foi pra faculdade também, lá na faculdade que nós nos encontramos, namoramos e casamos. Mas tinha sim uma memória assim, pô, eu conheço você de algum lugar, ou não? Na verdade, quem nos representou foi um amigo comum, daquela época, meu e dele, que chama-se Nilberto. Hoje ele mora em São Paulo, ele fez física, pessoa muito inteligente, fez USP, doutorado, e ele trabalha hoje na USP. E na época ele pergunta pro meu marido, quem que você tá namorando agora? Meu marido era meio namorador, sabe? Era danado. Era danado. Eu que era quietinha. E aí ele perguntou, quem você tá namorando agora? Não, você não conhece a menina da minha turma, a Zezé. Quando ele falou a Zezé, ele fala, Maria José Martins, que Martins é meu nome de solteira. Ele falou, ué, você conhece? Claro, todos nós estudamos juntos quando criança. E aí ele liga pra mim, o escudo, onde é que você estudou? Foi uma feliz coincidência. Eu lembro vagamente de um Guilherme, que sentava perto da janela, e que a professora perguntava. Ele era um que tinha relógio, que naquele tempo era difícil. Era, era, relógio não era pra qualquer um. Não era pra qualquer um. E aí ela perguntava assim, Guilherme, que oração? E eu lembro dele fazer assim, 5, 10, 15, 20, ele contando. É a lembrança que eu tenho dele. Mas quando a gente vai ver fotos do tempo de infância, festa junina, por exemplo, que é a escola, eu estou dançando, a minha sogra olhando, assistindo, tem foto disso. Ou ele dançando quadrilha e a minha mãe assistindo. É muito engraçado. Aí ele fala assim, ele brinca, minha sogra me cuidava desde daquela época. As pessoas, a impressão que as pessoas têm é que médico é uma vida tranquila, uma vida boa. E eu, esses dias atrás, logo depois que você veio aqui, que saiu aquela tua reportagem na boca do povo, Muita gente me ligou e uma pessoa falou assim, olha, é difícil conseguir uma... Uma vaga? Uma vaga pra ser atendido pela doutora Maria José Maldonado. Falei, mas por que, quer dizer, porque ela é a bambambam do assunto. Verdade isso? Não, é muito gentil. Não é tanto assim. Mas acontece que a neuropediatria é uma especialidade rara, né? Por mais que hoje já tenha mais pessoas e tudo, nós no Brasil não somos mil. Então, pra você ter noção, são poucas pessoas. Primeiro porque é uma especialidade muito longa, né? Então, é uma especialidade que eu fiz cinco anos e meio de formação, fora a minha faculdade de seis anos. Você quer muito tempo estudando? São muitos anos. Eu fui pra São Paulo, né? Você não tem a formação aqui, então você tem que mudar. Ah, eu já era casada, tinha filho. E isso é um complicador, né? Aí, é uma formação muito longa e você tem que ter perfil. Porque você vai lidar com pacientes graves. Pacientes com encefalopatias, com parísia cerebral, com deficiência intelectual, com crianças com autismo, crianças com meningite, com encefalites, com doenças graves, neurológicas, sistema nervoso central. Então, você tem que ter uma coisa chamada equilíbrio emocional. Então, eu vejo que muita gente entristece, deprime, às vezes, quando está junto. Eu não tenho nada disso, tá? Minhas crianças, eu olho igual, eu brinco igual, pra mim não há diferença nenhuma e sempre foi assim. Porque eu sou muito alegre, né? Minha natureza. E eu nunca olhei pra eles de uma maneira diferente. Mas muita gente, às vezes, também não escolhe por conta disso. Porque tem dó. E piedade é algo que eu acho um sentimento ruim. Porque você não faz ninguém crescer com piedade. E nessas crianças, né? Como a encefalopatia, nós temos que ser muito firmes. Porque eles conquistam muita coisa. Mas a mãe e a equipe que assiste, tem que ser pessoas que realmente empurram, que cobram, que vão, pra poderem crescerem, né? Exatamente. Doutora, eu já vou lascar aqui a primeira pergunta. Tá bom. É, a pessoa pediu a senhora, não me identifique no ar, mas eu gostaria que você perguntasse para a competente doutora Maldonado, o que ela recomenda à criança autista que se nega a alimentar-se normalmente nas refeições de almoço e jantar. Vamos lá. Você não se alimentar bem, a seletividade alimentar que eles têm, é uma das características, né? Que vem nas crianças portadoras de transtorno de espectro autista. E isso deixa as mães muito angustiadas. Porque um dos fatores importantes é a nutrição da criança. E eles, se eles comem arroz, é só arroz. Se eles comem uma pamonha, é só pamonha. Então, a bola da vez é aquele, é só aquilo que eles comem. Você pode tentar dar tudo que você imaginar. Eles não se alimentam. Então, isso por quê? Porque eles têm uma dificuldade sensorial. Então, eles têm uma dificuldade sensorial ao barulho, às texturas dos alimentos, ao toque. Então, o que que melhora isso? Melhora a reabilitação. Então, qual é o profissional que vai trabalhar isso? A fonoaudiologia e a terapia ocupacional. Eu tenho uma mãe, que eu gosto muito dela. Ah, boas histórias. Olha, 36 anos de profissão, de formada. Você tem belas histórias. E eu tenho uma mãe, eu adoro muito ela. Ela é nutricionista. E ela tem uma criança com teia, moderada, severa. E ela é nutricionista. Então, essa parte nutricional para ela é muito importante. Você vê que ela vivencia isso todos os dias. E aí, eu falava, ah, se ele tiver alimentar. Doutor, ele tenta ter seletividade alimentar, mas eu não deixo. Mas como é que a senhora não deixa? Porque isso é algo difícil. Como é que a senhora lida? Olha, doutor, eu deixo com fome. Então, eu preparo. Olha, hoje na minha casa teve lasanha de parmigiana de berinjela. É difícil criança que come, né? Uma lasanha de berinjela, porque ele tem um sabor um pouco mais forte. Eu adoro, mas é uma coisa complicada. Ela fez, ele não quis comer. Ela deixou lá no micro-ondas preparadinho o pratinho. Aí, quando ele ficou com fome, papá, papá, porque aí dá, aperta, né? Ela foi lá, esquentou e deu a ele. Comeu tudo. Então, o que acontece? Às vezes, a gente tem que deixar um pouquinho com fome, mas é que as mães ficam tão preocupadas que elas acabam contornando e fazendo aquilo que a criança aceita, poder, que ela se alimente, né? Mas não precisa ser desse jeito tão radical, não, que eu acho um pouquinho difícil. Mas, as terapias auxiliaram muito nessa situação e melhora mesmo, viu, Beide Paulo? A terapia devagarinhas vão se permitindo experimentar e, aos poucos, vai enriquecendo a alimentação. No início, a gente tem que enganar um pouquinho, tá? Então, às vezes, eu ensino as minhas mães. É verdade. Então, por exemplo, ai, doutor, ele gosta de bolinho de arroz. Então, a senhora, naquele bolinho de arroz, coloca tudo. Coloca cenoura, coloca cheiro verde, coloca um espinafre, coloca o que a senhora quiser ali. Uma fritada, porque a criança ama ovo. Quase todas amam ovo, né? Aham. Faz uma fritada, aí a senhora coloca tudo. Só tem que colocar as verduras, porque você tem que nutrir, né? Toda criança ama ovo. Quase todas. Quase todas. O que que eles falam pra mim? Acho tão bonitinho, que eu gosto muito de puxar a conversa com eles. Eles vão contando direitinho. Eles amam ovo, macarrão. Macarrão. Que muitas vezes tem que ser o branquinho. Sem molho. Sem molho. Eu acho que eu tô descobrindo uma autista. Não, mas isso são as crianças em geral, né? É o que a gente oferece pra eles. Como criança adora macarrão, né? Amam macarrão, tão bonitinho. Olha, doutora, e eu vou dizer uma coisa pra senhora. Eu toco tudo por um macarrão ar e óleo. Olha, e é o branquinho, tá vendo? E é o branquinho. Então é muito interessante a preferência dele, sabe? Mas assim, cada um tem a sua, tá? Não existe um padrão. Não, não existe um padrão. Cada um gosta de um, porque quando experimenta e gostou daquilo, é só aquilo. Porque o problema do teia é que eles são rígidos. E eles têm uma rotina, assim, que não pode mudar um milímetro, sabe? Isso é muito interessante. Isso não é só alimentação. Isso é tudo. Se a mamãe vai arrumar a casa. E a mulher tem uma mania de, assim, a gente tá mudando, né? Ambiente, cortina, enfim. Você pega uma cadeira, você tira daqui e coloca ali, ele fica super irritado. Ele pega aquela cadeira e coloca de volta na posição onde estava. O tapete. Quem que não enrosca no tapete, o tapete fica tudo, né, embolado ali. Ele vai lá, estica o tapete e deixa na posição que está. Então, uma das grandes características do tapete é a rigidez que eles têm. Pra comportamento, pra tudo, sabe? É uma coisa que chama bastante atenção. Olha, me fizeram uma pergunta seguinte. Por que que não existem crianças autistas negras orientais? Eu não sei que informação é essa, porque eu tenho crianças negras e tenho crianças orientais. Com autismo, tenho. Então, não procede. Não procede. Inclusive, eu vou te dar um comentário. Quando eu fui fazer meu doutorado e meu tema era autismo, eu peguei artigos, li mais de 200 artigos do mundo inteiro. E a China, a região asiática, é muito rico em artigos sobre investigação de ideias. Muito. Coreia, Japão, China. Vem muita investigação dali. Então, você vê que eles têm, sim. Eles têm patologias. O que acontece é que, dependendo da raça, você tem algumas doenças mais que outras. Por exemplo, convulsão febril, que não tem a ver com teia, né? Convulsão febril nos orientais, via de regra, as crianças que eu sempre tive, eles têm uma periodicidade maior em relação à convulsão febril, que normalmente vai ter cinco anos. Na raça asiática, um pouquinho mais tarde. Até os seis, sete, a gente percebe ainda. Então, eles têm alguns diferenciais, uma coisa um pouquinho diferente. Mas todos têm. Isso não é uma característica, não. Eu não sei que informação é essa. Eu acho que é um pouquinho equivocada. Tá. Tem outras perguntas que estão chegando aí, não é? São sete e trinta e seis. Eu vou... Ô, Gegê, vamos prolongar um pouco mais. Você dá um espaço aí no computador para a gente poder deixar a publicidade para depois. Gegê é tarado por publicidade. Eu nunca vi isso. É que tem uma luzinha vermelha que começa a piscar ali, né? E eu fico desesperado. Fala, Índio. Tem mais perguntas chegando aí. Chegou uma aqui da Rosineide Vitor. Ela diz o seguinte. Bom dia, B. Fala no microfone. Não sei como é que você vai se virar. Tá ok, tá ok. Bom dia, B. Todos da Difusora Pantanal. Eu quero fazer uma pergunta para a doutora que me deixa muito curiosa. Eu tenho um sobrinho por parte do meu esposo. E ele tem dois filhos autistas. Um menino que é autismo severo e uma menina que não é severo. Porém, ambas as crianças são filhos de mães diferentes. Isso me chamou a atenção. Gostaria, por gentileza, que a doutora pudesse dar um parecer. Eu vou fazer uma colocação nessa pergunta. Doutora, isso logicamente é uma varia cromossômica, não é? Esse é um defeito genético, isso mesmo. Defeito genético. É um defeito. Vem do pai ou vem da mãe? Pode vir de ambos. Ou vem de ambos. Vem de ambos. Mas você vê que nesse caso, por exemplo, que ela comenta, não preciso nem falar que vem do pai, né? Do pai. É da família paterna. Então, o que acontece? Você tem que ter o gene, você tem que ter a predisposição genética para isso. Mas existe uma grande influência do meio para essa manifestação. Então, hoje nós vivemos na natureza. Sim. Hoje, nossa natureza, ela é muito modificada. Você vê que os ambientalistas, eles lutam muito, né? Então, nós temos os pesticidas, que são necessários nas lavouras, mas são os pesticidas, por exemplo, são chamados disruptores endócrinos. Eles ficam na natureza, eles ficam na terra, eles ficam na fluência autofreático. Nós nos alimentamos, né? Então, para poder ter a verdura, para poder ter a soja, para poder não ter as pragas, né? Eles utilizam muito. Então, nós temos os problemas. Nós temos plásticos colocados em toda a natureza. Você viu a reportagem do Domingo, do Fantástico, mostrando a investigação, que nós temos já dentro de nós micropartículas, nanopartículas de plástico? Você chegou a dar uma olhadinha? Não, não, não. Eu vou ver isso. Então, você vê que a natureza está infestada, o plástico, ele não é degradado. Então, é uma das nossas lutas, porque ali você tem o BPA, que é um dos produtos também considerado um disruptor endócrino. Então, nós estamos inseridos nessa sociedade, nesse meio ambiente, que se modifica. E nós estamos dentro dele. Então, existem algumas influências que vão fazer ações inflamatórias e fazer uma epigenética, fazer a modificação deste gênio. Então, existe sim, eu tenho várias famílias que têm irmãos com autismo, especialmente os gêmeos. Que coisa. É, gêmeos. Muito. Uma coisa que me intriga muito, isso não tem conserto, não tem... Por exemplo, hoje eles mexem, a medicina mexe no DNA. Não tem como prevenir, ou se a pessoa tem essa tendência de gerar filho com autismo, não tem como mexer nesse DNA para que isso não ocorra, doutora? Sim, esse é o futuro da medicina. Chama-se terapia gênica, que é você intervir nesses genes que têm defeito, né? Hoje o que nós ainda conseguimos é, por exemplo, você tem uma patologia, sei lá, vamos pensar aqui. Adeno-leucodistrofia, por exemplo, que é uma leucodistrofia grave, criança nasce normal e vai ficando deficiente. Você tem condição hoje de você chegar no gene, descobrir qual é, e você, por exemplo, se você fizer a insriminação artificial, você tem como você mapear os seus embriões que vão ter essa patologia. E você não implantar aquele embrião que tem a doença. Mas isso é um problema ético também, sabe? Então, do mesmo jeito que você vai prevenir doenças, às vezes você pode perder o controle disso e você começar a fazer seleções. Selecionar o branco do olho azul e assim a coisa vai. Mas a tendência hoje... Criar uma raça, né? É, exatamente. Então é muito complicado essa questão ética. Mas hoje já começou algumas doenças com a terapia gênica. E é você fazer a intervenção lá no gene com defeito. Isso já começa a acontecer. Conserta lá? Lá atrás, exatamente. E quanto menor o diagnóstico, melhor você evolui. Então, já começou isso acontecer em algumas doenças. É o futuro, viu, Beto Paulo? É o futuro, se Deus quiser. Mas hoje, isso não é uma realidade. Ainda não. Então, por isso que nós batemos muito hoje no diagnóstico precoce. Para que você possa começar a intervenção precocemente. Porque assim, só de você mandar a criança brincar, tirar da TV, mandar brincar. E algumas pequenas intervenções, uma escola, socialização, a criança já muda completamente. Então, o importante é a intervenção precoce. Para a modificação. Não te digo que assim, ah, uma vez... O TEA sempre TEA. O TEA sempre TEA. Então, se ele tem um diagnóstico, ele sempre vai ter aquela patologia até o final dos dias dele. Só que ele muda. Ele molda. E é isso que nós temos que lutar. Porque o cérebro, ele plastifica. Existe uma coisa chamada neuroplasticidade. E isso é uma realidade. Isso não é uma coisa, uma invenção. Isso é verdade. Então, eu tenho criança com deficiência intelectual, com diagnóstico fechado, direitinho, molecular. E fala, não, esse que tem defeito no genital, ele não vai fazer nada. Ele não vai ler. Precisa ver, eu tenho duas, três crianças, trabalhadas desde muito cedo. Famílias que realmente obedeceram, investiram. Precisa ver que gracinha que eles estão. Mais pergunta aí, Índio. Tem B. Aqui a Cristiane Souza do Tiradentes. Pergunta o seguinte. Qual é a diferença entre TEA e TDAH? Bom, o TEA é o transtorno do espectro autista. O TDAH... É do que nós estamos falando. É do que nós estamos falando. O TDAH é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Não é autismo. Não é autismo. Embora você possa ter até um mistozinho dos dois. Existem algumas crianças que têm TEA e tem TDAH. Mas, teoricamente, o perfil deles são muito diferentes. O TEA é um transtorno relacionado à questão social. O TDAH, ele tem um comportamento muito agitado. Não que o TEA não possa ter essa agitação. Pode. Mas, são crianças com perfis diferentes. Veja bem. O TEA é a criança rígida. É a criança, assim, que por mais que seja agitado, ele é a criança rígida. Ele é super organizado. Nada pode sair do lugar. Ele não se relaciona facilmente. Ele não tem amigos. A brincadeira é sempre a mesma. A comida é sempre a mesma. Eles são mais organizados. O TDAH é o azougue. É aquele que faz tudo, que não termina nada. Chega em casa, joga o sapato, a mochila. Ele perde o livro. Ele perde. Ele esquece. Até do aniversário dele, do coleguinha que estava com o vício. Ele é o bagunçado. Então, esse é o TDAH. E ele tem uma coisa muito interessante, que é a dificuldade escolar por conta da desatenção. Então, ele tem um temperamento, um comportamento diferente do outro. Embora ambos possam ter agitação, um é muito organizado e muito rígido com rotinas. O TDAH é completamente contrário. Ele não tem rotina nenhuma. Ele é completamente bagunçado. E a queixa da mãe. Doutora, eu mando 500 vezes escovar um dente no escovo. Doutora, tudo que ele começa, ele deixa pra lá. Na tarefa da escola, eu começo uma tarefinha com ele. Tem duas questõezinhas. Uma foi, doutora, uma tarde inteira. Porque ele levanta, faz xixi, vai no banheiro, conversa sobre não sei quem. Ele mexe com o cachorro. Doutora, eu fico doido. Eu não consigo fazer nada com esse menino. E a escola também grita. Porque é uma criança que conversa com todo mundo. Conhece todo mundo. Sabe, todo mundo da escola conhece. Aliás, aqui em Campo Grande, doutora, tem uma escola, a escola Santa Terezinha, que ela recebe crianças com esse transtorno. Transtorno de atenção. A Santa Terezinha, que é muito antigo, até foi criada pela Tânia, que foi psicóloga da PAI. Na época que eu trabalhei na PAI. Assim que eu cheguei, meu primeiro emprego foi a PAI. Uma instituição que eu tenho muito carinho. E aí, a Tânia criou a Santa Terezinha. Mas é uma escola que é direcionada para as crianças portadoras de distúrbios comportamentais graves. Então, ali você tem deficiências intelectuais, você tem esquizofrenia, você tem bipolar, você tem transtorno de espectro autista. Você pode até ter também o TDAH, mas desde que ele tenha uma outra comorbidade e um comportamento muito difícil. Crianças fáceis não estão lá. Geralmente estão lá as crianças que as instituições, as escolas não conseguiram agregar, permanecer. Então, vão para a Santa Terezinha. Faz um trabalho muito bonito, Santa Terezinha. Legal. GG tem uma pergunta lá. Tem aqui, B. A Ana Lúcia, lá do Aero Rancho, ela está perguntando o seguinte. Com qual idade, mais ou menos, que a gente consegue identificar que a criança é autista? Olha, na verdade, as crianças... Existem dois grupos de crianças. Aquelas crianças que vêm com desenvolvimento normal. E quando chega ali, se é um ano e três, um ano e quatro, um ano e cinco, ocorre uma quebra. Ele simplesmente para o desenvolvimento, ele retrocede, começa com os sintomas, tá? Então, essa é uma criança. Então, você começa a perceber a partir da quebra. Mas a família, eles demoram um pouquinho para perceber, sabe? Não é uma coisa imediata. Até que eles começam a perceber que é assim. Falava, para de falar. Ele olhava para a gente, para de olhar. Então, demora um pouquinho. O outro grupo é um grupo que já vem com atraso de desenvolvimento desde pequenininho. Então, são crianças que a mamãe dá mamar no peito, o bebê não olha para ela, não sorri. Porque a gente, quando a gente amamenta, é um momento muito gostoso entre a mãe e o bebê. É um momento de troca. Então, o bebê, ele olha para a gente, sorri, brinca com o peito da gente. Então, é um momento gostoso. E a gente, as mamães já começam a estranhar que não existe isso. E as mamães de segundo, terceiro filho percebem mais ainda. A de primeiro filho não tem experiência, então, às vezes, ela não consegue identificar. Mas já começa com a criança, não sorri para você. A criança, ela não brinca com você, ela não sorri. As brincadeirinhas de esconde-esconde, do paninho que você faz. De cute, né? De cute. Eles não brincam assim, eles são crianças sérias. Toda mãe brinca de cute. Toda mãe brinca, eu não conheço uma criança que não brinca. E a gente aprende a brincar com as crianças, no Pedro Paulo. Então, aí, vai vendo que aquele desenvolvimento é estranho. É criança séria, criança muito quieta. Já é o sintoma, né? Sim, já começa. Mas sabe o que chama a atenção mesmo? Toda criança, com aninho, tem que falar duas palavrinhas frases. Quase sempre é mamãe e mais uma. Que é o papai, o dar, o nenê. Então, uma palavrinha sempre que eles falam. Mais 90% é mamã. E aí, começa que não solta a fala. Sabe? As mães começam a ficar incomodadas. Daqui a pouco, começa... A criança vai enriquecendo o vocabulário e começa a falar. Aí, começa, mas doutorinha, não fala. Então, a fala é um sintoma que chama muita atenção. Meu filho não fala. No meu trabalho de tese de doutorado, das minhas 20 crianças, 100% não falava. Era a queixa da família. Não fala. Então, isso começa a chamar atenção. Quando é que eles chegam para o diagnóstico? Veja, eles começam a queixar aonde? Com os familiares, né? E para o seu pediatra. Então, a gente tem trabalhado muito os pediatras para essa identificação muito precoce. Mas, hoje, a média de diagnóstico tem sido por volta de 2 a 3 anos. O nosso sonho é que esse diagnóstico seja por volta dos 18 meses. Um ano e meio. Para você poder trabalhar cada vez mais precocemente. Então, entre 2 e 3 anos tem sido a média. E hoje, já baixou. Porque antigamente, chegavam para nós com 4, 5, 6 anos. Já bem mais velhinhos. Então, você vê que perde bastante tempo, né? Mas, eu acho que respondi a pergunta. Então, o ideal é em torno de um ano e meio. Mas, hoje, a média vai em torno de 2 a 3 anos. Tem mais perguntas aí? Eu acho que está meio que respondida nessa daí. A Cristiane Pereira diz o seguinte. Bom dia. Quando e quem faz as avaliações desses transtornos? Bom, aí ela embutiu uma outra perguntinha, né? Olha, quem vai pontuar, quem tem obrigação de pontuar, identificar isso, é o pediatra. O pediatra, ele é o profissional que vai acompanhar o desenvolvimento da criança. Então, se ela ver que a criança, naqueles marcos do desenvolvimento, ele não está fazendo, ele tem que ter, no mínimo, a identificação e tem que encaminhar. Para que você possa fazer o diagnóstico com profissionais. Qual é o profissional que vai, né, fechar o diagnóstico? O pediatra identifica, ele levanta a lebre, ele faz uma triagem, ele percebe que alguma coisa está errada. Ele encaminha para o neurologista infantil. O neurologista que recebe esse paciente. O psiquiatra, ele acaba recebendo essa criança por conta, às vezes, de um comportamento muito agitado, um pouquinho mais velho. Mas quem vai identificar o déficit do desenvolvimento é o neurologista infantil, o neuropediata. Que é uma especialidade muito afeita ao déficit do desenvolvimento. E aí, o neuropediata logo vai identificar, porque isso é um diagnóstico fácil para nós. Aham. Muito fácil. E vou falar mais uma. Não é um diagnóstico de exame. Não é eletroencefalo, não é ressonância, não é tomografia. É fazer esse diagnóstico, é um diagnóstico comportamental. Isso é um diagnóstico clínico. Então, o neuropediata que tem conhecimento e já tem a sua prática clínica, ele logo vai identificar. E muitas vezes, ele já vai definir o diagnóstico e ele vai solicitar uma avaliação neuropsicológica. Que é o quê? A avaliação da psicóloga, da neuropsicóloga que tem formação. Para ela poder fazer a aplicação das escalas de rastreio, que é o que vai classificar um TEA. Porque muitas vezes o TEA é fácil de identificação. Mas existem alguns que são chamados limítrofes, são chamados borderline. Tem, às vezes, um caso tão leve que precisa de inúmeras aplicações para que você possa colocar. Por exemplo, na minha tese de doutorado, eu apliquei duas escalas. Como eram muitas crianças, e tudo é trabalho voluntário, né? Eu solicitei uma grande amiga que é uma psicóloga muito prática, duas, aliás, que fizessem a aplicação das escalas de rastreio. Nós escolhemos duas. Escolhemos o CARS e escolhemos o ICA. Até porque eu precisava de um numeral. De um número que quando você vai aplicar os testes estatísticos, fica mais fácil para você fazer, né? Verificar ali a significância. Então, foi aplicado dois testes. Eu tive três crianças que tiveram um dos testes positivos para TEA, mas não tiveram o outro. Então, às vezes, você aplica três, quatro escalas para você ter uma confluência de avaliações. Porque, às vezes, dependendo da escala que você aplica, não fecha como TEA. Ou porque você é muito pequeno e, às vezes, não fecha a característica. Ou porque, às vezes, tem alguma coisa que ali falseia um pouquinho, sabe? Por exemplo, você misturar com o TDAH é uma coisa que a falseia atrapalha um pouquinho o diagnóstico. Então, o diagnóstico é clínico. Então, é o médico que vai fechar o diagnóstico. Aí, a psicóloga faz a avaliação neuropsicológica, a gente chama de psicometria. Que é a medição desse comportamento e devolve ao médico. E o médico vai fazer o seu laudo. É esse que é o caminho. Doutora, acho que foi a maior consulta que a senhora já conseguiu. Conseguiu dar nessa vida. E ao vivo ainda, né? Ao vivo. Tem muitas perguntas aí. Posso fazer mais uma aqui do professor Mil? Pode. Se for rapidinho, pode. É rapidinho. É curtinho. Ele só pergunta assim. Por favor, pergunte à doutora qual orientação ela daria sobre o TEA aos docentes. Bom, primeiramente, o docente é um papel muito importante. Não só quando já está o diagnóstico feito, mas principalmente antes. Porque essa criança vai para a pré-escola, né? Primeiro, ela vai frequentar a creche. Ela vai frequentar a escolinha. E muitas vezes, é a escola que pontua. É a escola que percebe que a criança, ela não está bem naquela sala de aula. Ela não consegue cumprir os combinados. Ela não socializa com as outras crianças. Ela tem um desenho diferente das crianças. Ela não consegue sentar na roda de contação de história. Ela não consegue brincar no parquinho de uma maneira adequada, porque eles brincam diferente. O brinquedo, para eles, por exemplo, você vê um carrinho. O menino vê carrinho, o que ele faz? Ele já pega o carrinho, já vai rodar, faz brum, 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 assim. As crianças com TEA, não. Eles viram o carrinho em borca, assim, viram para cima e ficam na rodinha lá rodando. Verdade. É um comportamento diferente, né? Diferente. A menina, por exemplo, vai lá fazer comidinha. Toda menina, eu acho bonitinho. Eu tenho um cantinho dos brinquedos no consultório. E ali tem panelinha. Eu sempre deixo bastante brinquedo, né? A menina monta a casinha, pega o papá, vem dar para a mamãe para dar papá. Bonitinho. Eles não. Eles vão brincar com uma... Sei lá, tem um brinquedo quebrado no canto, é aquilo que pega e fica chacoalhando na mão. Ou vai pegar uma caixinha de remédio vazio e fica ali fazendo algum movimento repetitivo. Eles brincam de maneira diferente. Então, a escola, primeiro, ela vai pontuar. Ela chega, chama a mamãe e fala assim, olha... Só ela leva no médico para dar uma avaliada, porque existe alguma coisa diferente. Porque ele não brinca com as outras crianças. Ele brinca de uma maneira diferente. Ele não consegue fazer as atividades como as outras crianças. Então, a escola já dá aquela... Já acende o sinalzinho vermelho, né? Então, nesse sentido. No segundo sentido, é a questão de receber essas crianças com TEA. Como lidar com elas. Então, hoje nós temos uma coisa chamada inclusão. Quando a criança vai para a escola, ela vai com o laudo. Criança portadora, transtorno de aspecto autista. E muitas vezes solicita um professor, inclusive, de apoio. Certo. Esse professor de apoio, ele é um professor que tem uma formação diferente. Ele tem uma formação em educação especial. E ele tem técnicas que vão ajudá-lo a que ele consiga fazer aquele conteúdo de uma maneira diferente. Então, ele vai fazer a ponte entre o professor regente e a criança. Certo. Seguindo aquele conteúdo de maneira adaptada para ele, mas que ele possa ser inserido e conseguir fazer a questão pedagógica e seguir com os outros. E essa criança inserida na sala de aula, o professor, ele tem a obrigação de incluí-lo realmente, fazer com que adapte a questão pedagógica e social da criança. Porque, pensa na criança, a escola é o seu meio social. Sim. Porque dentro de casa, a família toda se adapta. E a família se adapta sem perceber. Eu vejo assim, quando eles começam a contar a história, a gente faz uma coisa chamada anamnese, quando a gente começa a fazer o atendimento. Ali eu já vou identificando, né? Então, eles começam a contar e eu vou puxando o fio, eu vou perguntando, eles vão me contando, né? Esse inteiro se adapta a criança. Ah, eu não sei o que é, ele não come assim. Ele come de um jeito diferente, eu tenho que sentar ele em tal lugar, de tal forma, aí ele come um pouco. Ah, mas ele não pode tomar banho desse jeito, aí eu tenho que ligar, falar com ele dez minutos antes, aí eu vou não sei na onde, aí eu passo por não sei aonde, aí que eu levo ele pro banho. Aí ele aceita entrar no banho. Queria uma rotina, né? Ah, ele tem. A rotina, a família toda se adapta a ele e nem percebe. Quando vê, tá fazendo do jeito que a criança quer. A escola não é assim, né? A escola, ela tem já padronizado as atividades pedagógicas que vão desenvolver com a criança. E aquela criança não atende, né? Ela não vai na rotina. Não se encaixa. Não se encaixa. E os professores, eles têm que com calma fazer com que a criança vá acompanhando e bastante paciência e fazer realmente a inclusão, né? Não deixar a criança num cantinho, lá sozinha, né? Não fez atividade, deixa ele pra lá. Não, o professor tem que trazer essa criança e adaptar. Então, o professor tem um papel, assim, muito importante depois da família, é a escola, né? Que é o seu principal meio social, né? Doutora, olha, a hora voou. Foi. Não é? Passou rápido mesmo. 7h56. Quando o assunto é bom, a hora voou. E o assunto é tão bom que não cabe num programa. Que coisa fantástica. É que as perguntas vão chegando aqui, aqui pra mim, ali pro Índio. Eu vou fazer o seguinte, junta todas essas perguntas aí, nós vamos enviar pra senhora. Tá bom. Não é? Combinado. E vamos marcar um próximo programa, porque primeiro que eu estou abusando do seu tempo, que eu sei que a senhora tem um consultório lotado e outras atividades. É o ambulatório do Hospital Universitário. Não é verdade? Mas eu quero agradecer a sua vinda aqui. Aproveitar e mandar um alô pra minha filha, a Thalissa, tá lá na Argentina acompanhando a entrevista. Olha aí, que legal. Muito obrigado. Ela tá fazendo medicina e ela é apaixonada por esse assunto aí, viu? Muito bom. Você sabe que a geração de hoje, Bê de Paula, é uma geração diferente. Sim. Eles gostam, eles enfrentam a inclusão de maneira diferente, sabe? Eu acho muito bonito. E isso já é o trabalho da escola. Porque a inclusão existe no Brasil há cerca de 15 anos. Então as crianças na escola já vêm acostumadas a ter um amiguinho autista, a ter um amiguinho com deficiência, paralisado cerebral. E as crianças hoje, elas vêm com o olhar sem preconceito. Que coisa, né? É um novo tempo. É um novo tempo. Eu acredito que daqui a pouco eu vou ter bastante neuropediado também. Vai melhorar isso. Que ótimo. Que ótimo. Eu quero agradecer a sua vinda. Quero desejar à senhora e a todas as mães um feliz dia das mães. Muito obrigada. Porque além de excelente profissional, a senhora também é mãe, né? Esposa e tudo isso. Eu fico vendo a mulher, a mulher faz todas as suas atividades profissionais e tem a atividade de casa que ela também não pode se ausentar. Ah, mas você sabe que a maternidade, assim, isso não é uma coisa piegas, é verdadeira. É a maior experiência que uma mulher pode ter. Eu amo a minha profissão, amo a minha família, mas ser mãe realmente é transformador, sabe? Então é uma experiência única e todas as mães, todas, sem exceção, amam demais seus filhos. É um amor incondicional, sem explicação, que a gente só dá. Não precisa receber, a gente só dá. E nos completa e nos enche por dentro completamente. Muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço. Um feliz dia das mães. Muito obrigada. Obrigado a todas essas mães que participaram. São muitas perguntas. E o assunto tem que ser tratado dessa forma. Não adianta nós fazermos um passeio rápido sobre as perguntas. Temos que tratar de forma que as pessoas possam entender. Doutora Maria José Maldonado, eu vou dizer uma coisa, eu vou confessar uma coisa. Diga. Você precisa realmente ter um cargo público. Não estou fazendo aqui propaganda. Eu sei que você é pré-candidata a deputada estadual. Isso, serei. Você precisa porque são milhares de pessoas que dependem de uma atitude profissional como a turma. É verdade, sabe, Bede Paula, que foi isso que foi a minha motivação. Sim. Porque eu nunca fui da área política, eu sempre trabalhei muito. E eu acabei cavando a neuropediatria no Brasil, aqui no Estado, que era uma especialidade nova. Eu sempre trabalhei muito. Mas as minhas dificuldades foram que foram me moldando, sabe? E hoje eu vejo que tem que ter representação. Senão, não tem como você deixar de representar um grupo com vulnerabilidade. Ainda é muito necessário no Brasil. Então, isso me motivou para que eu tentasse ser pré-candidata a deputada estadual. E se eu conseguir, né? Quem vai ganhar é exatamente quem precisa. São as pessoas que eu vou representar. Exatamente. É isso aí. Muito obrigado. Obrigada. Feliz dia das mães. Bom fim de semana à senhora e a todos os seus. Muito obrigada.